Ai! A Ju, deixa eu ver o jogo aqui em casa. Vai ter taipava gelada. Mas ó, sem Paila Frão. Vai, 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 pum! Tãozinho peludo, rapaz. Ah, Juiz, vai tomar no copo. Como? Sem lugar. Ah, Juiz, eu fiz esse uphill, bolso. Chupa! Cabra! Respeito e cerveja só se forem 100% Gostosa hein. Pra carra... Frederico! Canário. E taipava, a cerveja, 100%. Deba com moderação. Então...